Estamos no Ginásio de Esportes Luiz Gonzaga Colibeguini, localizado na cidade de Lindóia, para acompanhar o segundo campeonato brasileiro escolar de basquete, 3 contra 3. Confira a partir de agora! Em entrevista, o coordenador técnico da modalidade basquete da CBDE, Fernando Mabildi, conta sobre as principais diferenças entre o basquete convencional e o basquete 3 contra 3. Na verdade, tem muitas diferenças, né? Para começar pelo número de jogadores. No basquete convencional, inicia 5 contra 5 numa quadra inteira. No basquete 3 por 3, a quadra é dividida e poderá ser realizado 2 jogos ao mesmo tempo, um em cada tabela. Cada equipe é composta de 4 jogadores. 3 jogadores jogando na quadra e 1 reserva. Tanto no masculino quanto no feminino, tem esse número de jogadores. O senhor estava me contando que também é possível utilizar música? Exatamente. É uma competição que tem muito a ver com o espírito esportivo. Então, tu pode ver que está havendo o aquecimento e as equipes estão ouvindo uma música. Durante o jogo, o DJ está autorizado a utilizar música. Pode, inclusive, fazer anúncios, pode fazer chamadas sobre o número dos jogadores, ou quanto que fez ponto, quem está ganhando o jogo. No basquete convencional, isso não é permitido, porque tem uma regra específica que o jogo tem que começar com o primeiro quarto, segundo quarto, terceiro quarto. Aqui tem o problema do fato de que uma equipe, se ela tiver um poderio muito grande em relação à outra, ela poderá ganhar o jogo antes do tempo determinar terminar. Se ela alcançar 21 pontos, primeiro, ela ganha o jogo, o jogo é interrompido e é terminado. No basquete convencional, não. Tem quatro quartos de dez minutos, independente do resultado, tem que ser completado os quatro quartos de dez minutos. Eu estou com os meninos de Barretos. Eles acabaram de ganhar o jogo de 15 a 8, ganharam do Ceará. Meninos, vocês esperavam para esse resultado? Foi um jogo bem difícil, foi a nossa estreia. Começamos mal, mas a gente conseguiu se acertar com o decorrer da partida. Aí a gente se acertou e conseguiu abrir uma bela vantagem no final e conseguiu ganhar o jogo. Qual foi a estratégia utilizada para vencer? A estratégia era a gente sempre trabalhar aberto para usar nosso corte, porque a gente tem um time muito rápido, usar nosso corte. E, às vezes, o chute que a gente teve a sorte que os nossos chutes caíram, deu certo, graças a Deus. E qual a expectativa para os próximos jogos? Sempre ficar mais focado, né? Entrar com garra e acho que a gente dá para sair campeão daqui. Eu estou com as meninas do Colégio São Paulo. Acabaram de vencer pela segunda vez no dia. Conta para a gente. Vocês esperavam por esse resultado? Nós buscávamos esse resultado. Quando fomos convidadas a estar aqui, nós aceitamos o convite pensando na possibilidade de ser campeãs. Se isso não acontecer, não vai ser por falta de dedicação e de trabalho que a gente teve para estar até aqui. E o que podemos esperar para as partidas de amanhã? A gente vai jogar forte, buscando mais vitórias para conseguir sair com o título, que é o que a gente quer. Quais estratégias vocês estilizaram até agora? A gente jogou com paciência, em bolas que a gente achou que ia dar certo, com defesa forte. Você estava me falando que elas fazem parte da seleção que já foi classificada para o Mundial. Conta para a gente um pouquinho. Esse grupo, tenho três meninas desse grupo que fazem parte de um grupo que conquistou uma vaga do Brasil. Uma vaga do Brasil está jogando o Mundial, sub-17 esse ano, na Espanha. Elas foram campeãs na Venezuela, sul-americanas. E o ano passado foram vice-campeãs da Copa América no México. Mas não apenas elas. A menina do Rio, chamada Brenda, também é uma menina que estava com a gente, porque também estava fazendo parte do grupo. Então aqui, isso mostra o nível da competição. E realmente tem meninas aqui e meninos também que fazem parte de uma seleção brasileira. Somente neste dia aconteceram 16 jogos entre masculino e feminino, onde conforme as regras da competição, cada equipe joga até três partidas por dia. Confira agora os resultados do feminino. Minas Gerais, 2. Rio de Janeiro, 21. Distrito Federal, 10. São Paulo, 17. São Paulo, 21. Goiás, 5. Espírito Santo, 10. Paraná, 5. Minas Gerais, 3. Distrito Federal, 14. São Paulo, 12. Rio de Janeiro, 8. Espírito Santo, 7. São Paulo, 8. Paraná, 14. Goiás, 13. E os resultados do masculino são... Espírito Santo, 6. Distrito Federal, 10. São Paulo, 10. Rio Grande do Sul, 1. São Paulo, 15. Ceará, 8. Paraná, 3. Goiás, 12. Espírito Santo, 11. Pernambuco, 13. Distrito Federal, 12. São Paulo, 13. Rio Grande do Sul, 3. São Paulo, 18. Ceará, 14. Paraná, 7. De Lindóia, Liliane e Viana, para o Esporte Escolar. Continuem ligados no nosso canal. Música, 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 Música